Põe aqui na telhão, juiz apita, deu a saída, o Guilherme foi lá e fez o gol. Isso foi a saída do segundo tempo. Do segundo tempo. Então, Vibrantinho, é assim que se faz. Beleza, chefe. Tem que acertar a bola. Eu tenho alguma chance se eu voltar de novo lá? Não, se eu acerto a bola... Já encerrou a carreira. Três segundos, então, nessa vitória do Cruzeiro sobre o Minas Nova Era, pelo Campeonato Mineiro Sub-15. E está aí o Guilherme, que fez esse gol relâmpago. Três segundos, parabéns para o Guilherme, que está atacando o Sub-15 do Cruzeiro. Ele está em Salvador para a disputa do Salvador Cup. Torneio Sub-15, que começa hoje e vai até domingo. E o Guilherme, lá na concentração, na belíssima Salvador. Quem conhece Salvador sabe o que eu estou falando. Salvador é bom. O Guilherme foi acionado aí, foi localizado pelo nosso produtor Elcio Mendes Júnior, que vai agora falar com a gente. Guilherme, que alegria fazer um gol rápido desse, hein, garoto? O Guilherme estava cansado, e eu tive a felicidade de acertar um belo chute, e ajudar a ver aqui. Aquele gol de brejo férias, que ele fez um belo gol no campeonato, na Copa São Paulo, e eu consegui lembrar nele na hora que eu fiz aquele gol. É isso aí, Guilherme. Parabéns para você. Essas coisas só acontecem no Cruzeiro. Ah, não, na América não aconteceu, não. De um lado, de um lado, de um lado, de um lado, o cara some, aparece e tal, e o outro sai, e o outro fica. É um cara ridículo. E aí vai, essas coisas só acontecem no Cruzeiro. O Fred jogava onde? Mas o do nosso, o do Guilherme foi mais rápido, o Guilherme foi mais rápido que o Fred. Gente, ridículo, ridículo. O senhor fala, fica quieto que você não tem nada para falar, não. Pelo amor de Deus. Você não tem gol mais rápido, nada não. O goleirinho lá, o goleirinho lá deixou. Nós temos nós dois, Jair. Nós dois, somos amigos. Vamos botar uma mão para você. Não, não, somos parceiros. Troca aqui. Vamos parceiros. Vizinho de bairro. Pô, do bairro. Aí, ó. Pô, o que é que é? Pô, o que é que é?